Fala pessoal, vídeo de rolê no hotel. Se preparem que agora a gente vai fazer um vídeo aqui no Atalanta Hotel que fica aqui na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá. Eu sei que vocês aqui no canal gostam desse tipo de vídeo, então a gente vai fazer um vídeo mostrando um pouquinho das instalações, do quarto, da área da recepção e a gente vai descobrir se tem algum outro atrativo, não sei se tem academia, se tem piscina, não sei. Confesso a vocês que eu não sei. Eu fiquei aqui nesse hotel tem muitos anos atrás, acho que mais de 20 anos atrás e eu não lembro. Então, como na época que eu fiquei aqui nem canal no YouTube eu tinha, então vai servir agora para dar uma atualizada também e ver se tem alguma novidade aí, tá bom? Vamos lá. Então pessoal, dando continuidade aqui ao nosso vídeo de rolê pelo hotel, né? Estamos no Atalanta Hotel, na cidade de Macapá, capital do Amapá. E vai ser mais um vídeo de mais um hotel que a gente tem a oportunidade de visitar aqui na cidade, tá bom? Vamos lá começar aqui pelo quarto, né? Já cheguei, já coloquei ali a minha fiel companheira, né? Essa aqui já é a minha terceira fiel companheira, né? Vocês que me acompanham aqui no canal já devem ter visto aí que eu tinha aquela minha lendária Nike Brasília Azul, depois eu passei para a Nike Brasília Preta e agora eu sou com essa Bangui, que é uma mochila que tem muitos compartimentos, ideal para quem faz mochilão, ela está aqui comigo nessa viagem. Bom, esse aqui é o quarto do hotel Atalanta aqui em Macapá, muito agradável. Conforme eu disse no início do vídeo, eu já estive aqui nesse hotel há muito tempo atrás, mas lá no início dos anos 2000, na ocasião, se eu não me engano, eu vim me apresentar numa festa, numa boate chamada Etna, que já não existe mais, mas foi muito legal na época, era uma boate que estava no auge aqui na cidade, né? Enfim, está aqui o banheiro, limpinho. Tudo perfeitinho, muito conforto. A gente vai dar uma volta lá fora e eu vou mostrar para vocês a área da piscina e as outras dependências do hotel, que interessam, né? Lógico que eu não vou ficar também passeando pelos corredores. Vou mostrar para vocês o que tem de interessante aqui. Nós demos uma sorte, porque eu estou no terceiro andar e aqui no terceiro andar que fica a área da piscina. Então, a gente não vai ter muito trabalho para chegar lá. Aqui os corredores do hotel. Vocês podem notar que é tudo muito organizado, muito limpinho. De bom padrão, né? E para cá, gente, no terceiro andar, tem essa área diferente aqui. É uma área meio aberta, meio fechada. Tem umas cadeiras de descanso aqui. É uma espécie de área intermediária entre o prédio do hotel e a área da piscina que eu vou já mostrar para vocês. Ali é o vizinho, tá? Não faz parte do hotel esse terreno aí. Para cá, para a esquerda, fica a área da piscina. Vamos já lá. Aqui tem alguns equipamentos de academia de ginástica. Não sei se tem outros em algum outro lugar. Mas, aparentemente, é só esses dois. Aqui é a área aberta, né? Tem espaço para mesas. Tem uma escadinha ali. A piscina fica ali em cima. Ali tem umas cadeiras também para descanso. Lá no fundo tem pia. Tem uma área para churrasco. Mostrar aqui para vocês a piscina. É uma piscina pequena, simples, mas atende muito bem as necessidades da gente que está afim de se refrescar, né? Porque hoje está muito calor mesmo. E eu lembro que a última vez que eu fiquei aqui em Macapá, eu fiquei em um hotel que era muito luxuoso, porém, não tinha piscina e nem café da manhã. Aí fica complicado. E você paga caro, mas não tem uma piscina para refrescar, porque Macapá é uma cidade muito quente. Eu acho que é essencial. Nem que seja uma piscina pequenininha como essa, mas tem que ter. Agora eu vou mostrar para vocês a área da recepção. Eu acredito que depois de mostrar a recepção, um pouco ali da parte do elevador e tal, a gente já encerra o vídeo. Ah, tem uma academia aqui, gente. Eu falei para vocês que só tinha aqueles ali, né? Mas não, tem aqui uma academia. Falha nossa. Pronto. Mais uma dependência mostrada com sucesso. Bom, pessoal, já estamos aqui no primeiro andar, né? Que é o andar do térreo. Aqui nós temos mais banheiros. Aqui nós temos esta sala canaã. Eu imagino que seja uma sala de eventos. Não sei. É, sala de eventos, ó. Aqui tem a sala Jerusalém. Também imagino eu que seja a sala de eventos. Não, tá. Olha aí. Eu acho muito interessante quando os hotéis têm essas áreas, porque eles acabam ganhando não somente com os hóspedes, né, tradicionais. Mas sim também com mini-eventos, palestras, enfim. Já estamos chegando aqui na recepção. Aqui nós temos essa área do cafezinho. Pronto, gente. Encerramos aqui o vídeo, né? Voltei aqui pra rua. Ali é a recepção. E aqui é a fachada do hotel. Atalanta Hotel. São três, quatro andares, né? E a área da piscina fica lá em cima, conforme vocês já viram. É isso. E espero que vocês tenham gostado mais um vídeo aqui pro nosso canal, mais um vídeo de hotel, né? Mais um vídeo de turismo, dando continuação aí a esse trabalho que a gente faz também, né? Porque aqui no canal tem de tudo. Mas um dos tipos de vídeos que mais dão certo aqui no canal são justamente esses vídeos que têm alguma relação com viagem, com turismo, com hotel. Nossa, eu nunca vou esquecer um vídeo que eu fiz em um hotel lá no Rio de Janeiro. Até me esqueci agora. É o Majestic, ou Majestic, como algumas pessoas falam. Ele passou de mil visualizações. O pessoal gostou muito do vídeo. Tem um outro vídeo de um hotel lá no Chile também. Fez muito sucesso. E aqui em Macapá estamos fazendo aqui mais um rolê e mais um vídeo de hotel, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.